Olá minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos. Estamos trazendo um mix de eventos históricos de 1988, aqui nessa série de arquivos do Túnel do Tempo da PVS TV. Cultura, esporte, música, reportagens, tudo isso graças aos nossos apoiadores. Portanto, continue nos prestigiando, compartilhando os nossos arquivos, as nossas matérias aqui na rede social. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Arquivos Históricos da PVS TV. Direto do Túnel do Tempo. Aí vocês têm as primeiras imagens do Ginásio Poloesportivo Municipal Romão, na sua inauguração oficial, desde 27 de outubro de 1988. Imagens noturnas. Grande público toma conta. Superlota, a grande arquibancada do ginásio. Ginásio que tem capacidade para 5 mil pessoas comandamente sentadas. Para shows, como ocorre hoje, quando as galerias, a quadra são ocupadas, a capacidade atinge até 6 mil espectadores. Os senhores podem ver? Nós estamos mostrando agora a arquibancada que fica à esquerda, para quem chega ao ginásio. Cadeiras especiais para imprensa, autoridades. Principalmente, crianças, jovens superlotam essas dependências. A grande obra de Rômio Anísio Jorge, finalizando a sua grande administração. Agora nós estamos nas proximidades do palanque, onde daqui a pouquinho o grupo musical Roupa Nova vai se apresentar. Daqui, no sistema geral, uma panorâmica total do ginásio já completamente lotada. Inauguração do Monumental Ginásio Poliesportivo Roupa Nova. Eu pedindo a grande salvação desse público, a inauguração do ginásio que marca mais um novo caso da administração Roupa Nova Nova. E nós continuamos a mostrar para vocês o Ginásio Poliesportivo Municipal Roupa Nova. Aqui, será o setor destinado à imprensa e às autoridades. Presenças, já inclusive, de autoridades. Doutor Gerson Abrão, secretário de governo do prefeito Rômio, faz apresentação. Inclusive, instantes atrás, já anunciou o descerramento da placa simbólica por parte do prefeito Rômio, inaugurando oficialmente esta monumental obra. Nesse momento, nós estamos aguardando a presença de mais alguns espectadores. Em seguida, a entrada. Eu tenho certeza que será bem o gol desse grande líder político, o Ananismo de São Paulo. Passar o encontro do mundo. Nesse momento, chega ao ginásio o prefeito Rômio, Anísio Jorge, acompanhado de sua esposa, o vice-prefeito, doutor Gilberto Severino e demais autoridades. Do lado de fora, muitos fogos. E aí, uma vez mais, nós estamos mostrando, sua excelência, o prefeito municipal de Itiutaba, Rômio Anísio Jorge, vice-prefeito Gilberto Severino e demais integrantes da atual administração. A propósito de Ar anticipate tendência não só um descerramento de B throw natalidade, glacé, as seus fãs e pães foram manifestantes da pluralidade. A propósito da pluralidade dominação PPS e 세계 líderelled cresceu no sinc насenso global as fossem manifestantes. Cumpausos, ter claro, eles estão com os García, o que ossous do הי第一 continua mais, E mais o Polesportivo Romão, a obra do século no esporte em Ituiutaba. Agora, por favor, Zilda, estará na ponta aí o hino. E agora o momento cívico, o momento realmente marcante, importante nessa inauguração. Todos de pé, com muito respeito. Todos de pé, cantam o tradicional hino nacional do Brasil. Música Nesse momento faz uso da palavra o prefeito Rômio Anísio Jorge. Ele faz esse pronunciamento abrindo oficialmente esta sua grande obra, ou seja, o Ginásio Polesportivo Municipal de Ituiutaba. Música 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 Ela está de volta! Promoção de aniversário que só a ótica central faz para você. Compre seus óculos de grau, armação e lentes acima de 200 reais e ganhe um lindo óculos de sol da nossa vitrine promocional. Isso mesmo, compre um óculos de grau acima de 200 reais e escolha na hora um óculos de sol da nossa vitrine promocional. Ótica e Relojoaria Central, 19 anos com você. Avenida 15, Calçadão. A CIDADE NO BRASIL 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 E continuamos a registrar a grande apresentação do grupo Roupa Nova. O público participa incessantemente. Veja só a euforia. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí o público, uma vez mais, Thalita, filha do prefeito também, não perde tempo, participa ativamente do show. O calçadão de Toyotaba está de cara nova, de vida nova, confecções. Uma ampla loja trazendo confecções, acessórios masculinos, femininos e infantis. Qualidade nas peças com preços especiais. Vem conhecer Vida Nova Confecções. Estamos te esperando na Avenida 15 Calçadão de Toyotaba. Malucão das Confecções e Vida Nova Confecções. Juntas na Avenida 15 Calçadão de Toyotaba. Uma grande obra da administração, Rômio Anísio Jóres. E falando em Rômio, aqui ao nosso lado, o vice-prefeito contribuiu decisivamente para que o Rômio realizasse essa grande obra, realizasse essa grande administração. Gilberto, está aí uma promessa concretizada. Foi uma honra e um prazer incomensurável ter participado desse trabalho ao longo de seis anos com o Rômio e todo o povo de Toyotaba. Hoje, com a inauguração desse ginásio poliesportivo, o ginásio Romão, de fato, em Toyotaba, passou a integrar aquele contexto das grandes cidades mineiras. A manifestação, a presença maciça do povo de Toyotaba, nesta hora, só faz que a gente se ufane e tenha mais orgulho de ter nascido e viver nesta terra grandiosa e aumentar a nossa responsabilidade em continuar trabalhando em favor de um progresso cada vez maior desta mesma terra. E aí, uma vez mais, a presença do público. As imagens dizem tudo. Muita animação, muita euforia nesta grande festa. Assis Churrascaria, a tradição do delicioso churrasco. Venha se deliciar do mais famoso churrasco artesanal da cidade. Churrascaria Assis, servindo a família tijucana. Assis Churrascaria, unidade 1, BR 365, saída para Santa Vitória. Unidade 2, rua 20 com avenida 19 e Toyotaba. E aí, imagens finais do show do Grupo Roba Nova, nesta data que vai ficar realmente marcada para sempre na história de Toyotaba. Quando a administração Romeu Anísio Jorge entrega a toda a cidade, entrega a toda a região, esta grande obra, que é o Ginásio Polesportivo Municipal Romão. Você ainda tem aqueles vídeos em fitas VHS? Momentos importantes de seus filhos, da família e nem se lembra mais? Aí que entra a PVS TV Produções. Com nova aparelhagem, digitalizando suas fitas e assim poderá rever tudo em DVD, na sua nova TV, no tablet, no smartphone e poderá compartilhar com seus amigos na internet. Faça um orçamento, PVS TV, Avenida 15, 895 Calçadão, 3268-1968.